Olá, graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos e séculos. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Escatologia Plena, o portal de estudos do planterismo completo. Desde 2008, isso mesmo, desde 2008, quebrando os paradigmas da escatologia futurista, defendida pela tradição. Muito bem, nessa oportunidade estarei com você refletindo sobre o pedido de Cristo, que foi feito à igreja de Tiatira e à igreja de Filadélfia. Um pedido bem interessante para nossa análise. Ambas igrejas do primeiro século, por sinal. Cristo, então, ele pede que elas conservassem firmes até a sua vinda. Obviamente, isso se refere à palavra de perseverança até o momento da sua manifestação de glória, que ocorreria em breve. Isso é referido, claramente, aqui em Apocalipse 3.10. Muito bem, aos irmãos de Tiatira foi dito o seguinte, Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E aos irmãos da igreja de Filadélfia foi dito o seguinte, Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Dois textos levando em consideração o fato deles estarem conservando firmes a confissão, até o momento da manifestação, então, da volta de Cristo. Vamos, então, refletir. Muito bem, se analisarmos dentro do grego, de uma forma séria, o significado dessa frase, conserva o que tens, dessas passagens que acabamos de ver, você chegará a duas possíveis conclusões. Não existe outra forma de analisar essa questão sem chegar a essas duas conclusões. A primeira, ou Cristo mentiu, na ocasião, pelo fato que ele ter pedido a essas igrejas que perseverassem firmemente nele até a sua vinda, conservando-se firme, já se passaram dois mil anos e, como diz a tradição, Jesus não veio, então ele estaria aí mentindo. Ou o segundo ponto é que Cristo realmente veio, pois essa vinda se deu justamente pelo fato da manifestação da queda de Jerusalém. Se eu observo o segundo ponto, obviamente, tudo se concretizou no tempo exato e aquelas igrejas não ficaram frustradas pelo fato de Jesus ter pedido algo e elas aguardaram conforme foi solicitado, perfeito? Pois bem, alguém pode questionar, dizendo que essa questão de 70 não tem nada a ver. Olha, podem fazer o malabarismo que quiserem. Podem fazer o que quiserem para tentar mudar o sentido do que foi tratado com essas duas igrejas e que deveria ser manifesto no primeiro século. Porém, não há como mudar o fato que eles deveriam estar ainda em vida. Essa é a realidade. Não tem como conservar nada após de morto, perfeito? Não tem nada como um morto conservar alguma coisa que, uma vez, não está mais em vida. Não tem sentido, não é verdade? Esse é o fato. Então, vamos analisar essa questão da palavra conservar. A palavra conservar, ela vem da palavra grega kreto, que significa o quê? Agarrar ou reter, literalmente ou figurativamente. Segurar, manter, colocar a mão, segurar, obter, reter. Manter firmemente, tá certo? Então, esse é o significado de conservar firme a confissão. Esse significado, meu irmão, minha irmã, dispensa totalmente a ideia que os irmãos de Teatira e de Filadélfia estejam conservando firme a confissão da fé do túmulo, onde se manifestará até o dia da suposta ressurreição dos mortos, sustentado pela tradição que um dia ocorrerá mortos que sairão fisicamente dos túmulos. Olha, não tem sentido isso aí. Pois bem, para reforçar a ideia dispensada que os irmãos de Teatira e Filadélfia estejam conservando firme a palavra da perseverança do túmulo para o dia da volta de Cristo, vamos observar aqui o texto de Mateus capítulo 26, verso 48. Esse texto é o registro da vinda de Judas Iscariotes com a sua turba para prender o Senhor Jesus na ocasião. Um texto bem conhecido, diz assim a passagem. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é esse, prendeio. Preste bem atenção a essa palavra prender aí, tá certo? A palavra prender aqui tem o mesmo significado da palavra creto, que significa agarrar ou reter literalmente ou figurativamente, segurar, manter, colocar a mão, segurar, obter, reter. É o mesmo significado, o mesmo sentido do que está tratando ali Judas, com referência a prender a Jesus, como o que foi tratado pela igreja de Teatira e de Filadélfia. É o mesmo significado. Pois bem, a pergunta agora é a seguinte. Preste bem atenção a isso. Judas Iscariotes beijou Jesus e o mesmo foi agarrado, preso naquele instante, ou Jesus, depois do beijo, esperou dois mil anos para ser agarrado e preso? Responda, obviamente que foi naquele mesmo instante, não é verdade? Pois é, a mesma coisa aconteceu com os irmãos de Teatira e Filadélfia. Eles agarraram com força, conservaram firme a confissão até a vinda de Cristo que estava próxima. Não poderia ser dois mil anos depois, meu irmão, minha irmã. Essa análise prova categoricamente, por A mais B, que a vinda de Cristo foi justamente no primeiro século da era cristã, sim. Por mais que digam que não. Porém, está claro, o paradigma de que Jesus ainda vem, meu irmão, minha irmã, é tão enraizado na crença cristã, que por mais que você prove, biblicamente, que essa crença é errada, sustentada pela tradição, 99% dos evangélicos se mantêm rebeldes ao próprio Cristo que dizem acreditar. Olha que absurdo! Eles não se dão conta que estão chamando Jesus de mentiroso ao defender uma vida que ainda acontecerá. Se o próprio Senhor Jesus disse que aqueles irmãos dessas igrejas conservassem firmes até a volta dele, conservassem firmes até o momento que ele viesse e essa vinda seria sem demora e Jesus não voltou, pois ainda vai voltar, segundo consta a tradição, a pergunta é, cadê a igreja de Tiatira? Onde estão os irmãos da igreja de Filadélfia? Repito, meu irmão, minha irmã, essas igrejas não podem estar aguardando essa vinda do túmulo, não! Por que não podem estar aguardando do túmulo? Porque isso não é sustentado pelo tempo de cumprimento examinado a partir do original da palavra conservar firme. Essa é a realidade. Se estiver difícil digerir essa explicação, qual estamos trazendo aqui, de forma convencional, que é justamente examinando as escrituras, como estamos fazendo aqui, de forma didática, explicando, vamos então fazer uma comparação para aqueles que têm pouco discernimento, possam então olhar com melhor clareza o que estamos explicando aqui. Pois bem, examine-se em um supermercado. Você está em um supermercado. Aí você vai e olha os produtos, os alimentos em conservas nas prateleiras. A pergunta é, você já viu algum alimento em conserva durar 2 mil anos na prateleira de um supermercado, meu irmão, minha irmã? Claro que não! É impossível! Alimentos em conserva têm uma duração mínima de 6 meses embalado e 7 dias após aberto. Faça uma análise agora do que foi tratado com os irmãos de Teatira, com os irmãos de Filadélfia. Olha só! Então somente conservai o que tendes até que eu venha. O Senhor, por meio do apóstolo João, falando isso no primeiro século da era cristã. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma carta que foi levada àqueles irmãos no primeiro século da era cristã. E Jesus não veio? Fica realmente complicado isso, não é verdade? Ainda está para vir? Eles estão aguardando, conservando firme a confissão do túmulo. 2 mil anos! Não tem sentido algum. Essa é a realidade. Não podem estar aguardando do túmulo. Não pode eles estar se conservando firmes na confissão, uma vez que Jesus não tenha vindo no primeiro século. É incoerente. Há uma incoerência absurda sustentada pela ortodoxia cristã. E que eu e você, como cristãos, devemos fazer como um juiz de Bereia, lá em Atos 17. Que examinavam todos os dias, de fato, para atestar as coisas que Paulo falara. E não apenas recusar pelo fato daquilo que eu estou tratando aqui com vocês, não esteja em linha ou de acordo com aquilo que você tem recebido dos púlpitos da tradição, como é comum se ouvir através das mensagens, de redes sociais, de pregações, costumeira, que a tradição, ela converge sempre para o aguardo da manifestação de Cristo. Isso, meu irmão mesmo, infelizmente, ao longo da história, a igreja, ela não teve a sensibilidade de examinar para ver que realmente há uma desconstrução na expectativa que existia àqueles irmãos do primeiro século quanto a essa vinda, a esse aguardo, e colocarmos essa expectativa para nós, cristãos, do século XXI. Não há sentido. Está havendo uma distorção na interpretação. Está existindo um malabarismo de identificação de cumprimento profético, uma vez que o Senhor Jesus se tratou de questões relacionadas ao tempo de vida daqueles irmãos do primeiro século da era cristã, cujo qual não passaria a sua geração. Já estamos desfrutando de um reino já estabelecido, o qual eles aguardavam lá atrás. Não é o nosso caso hoje de estar aguardando. Essa é a questão. Então, eles que estavam conservando firme a confissão e essa vinda aconteceu de fato no primeiro século como prometido. A não ser que Cristo tenha se equivocado e mentindo, pediu para que os irmãos ficassem perseverantes aguardando a sua vinda e essa vinda não aconteceu. Porém, o que observamos aqui, os fatos são completamente diferentes. Essa vinda aconteceu e os irmãos foram recebidos em glória na manifestação do seu retorno acontecido em 70 para a glória do Senhor. Então, está aí. Essa foi mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que lhe tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querido Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Música 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 Música